Música Fofoca é um estilo de vida Eu sou uma entusiasta da fofoca Eu acho que eu sou quase um homem em relação a fofoca Eu odeio fofoca, cara Eu não gosto de disse-me-disse Por fora, por dentro eu quero receber todas as informações e saber de tudo Eu acho que se alguém aqui disser que não gosta de fofoca Essa pessoa é a maior hipócrita do planeta Terra Por fora, tá alguém ali falando, fofocando alguma coisa e eu tô só assim Mas aqui dentro eu tô, puta que pariu, é mesmo? Me conta mais, me conta, me conta que eu quero saber E eu preciso saber disso, me manda mais informação É... nada mais nada menos do que adquirir novas informações É basicamente isso, é um enriquecimento cultural Você está se informando mais e tá aprendendo mais sobre outras pessoas Outras culturas, outros povos Sei lá, outras coisas que você não sabia até ali Você está desenvolvendo o seu saber Tá frescura, tá ligado? Tipo, você ficar falando de gente que não tem nada a ver Pra outra pessoa que não tem nem menos a ver ainda Então eu particularmente não gosto de fofoca Eu gosto de saber o que as outras pessoas fazem Eu gosto de saber da vida delas Você vai atrás de fofoca sim No decorrer da sua vida, em algum momento crucial da sua existência Você vai atrás de uma fofoca Mesmo que indiretamente É tipo assim, tá rolando aquela conversa com alguém E aí você fala, e o fulano? Já falo Ó, tem uma informação nova? Quero saber, manda pra cá Por que ninguém pergunta, e o fulano? E aí a outra pessoa responde Eu acho que ele também Não, todo mundo responde Menina Meu Deus, como eu amo fofoca Quando vai sobre desgraça alheia Sobre alguma coisa ruim Porque se uma coisa é Seu amigo te ligar e falar Ô, peguei um DST, fudeu aqui, velho O fulano fez isso, isso, isso e aquilo Ou você não tá sabendo o que aconteceu com o fulano Isso, isso E a fofoca acontece Assim, nossa Tadinho da pessoa, tadinho E por dentro eu tô junto Gente, o que que é isso? Não acredito Cara, fofoca hoje em dia Ela é diferente das fofocas de antigamente Foquinha de raiz é aquela foquinha lá Que você junta os amigos Aí você vai e se diverte à custa de outra pessoa Uma diversão saudável Como às vezes você está num bar com um grupo de pessoas Cara, tá muito saco Aí alguém fala Nem te conto Se você não começar a fofoca com Amiga, nem te conto Não precisa nem citar o trabalho Tem que falar assim Nem te conto Ou adivinha o que aconteceu Tem que ter uma introdução pra fofoca Porque senão o sabor dela é diferente Não, não tenho o costume de passar a fofoca pra frente A não ser que me pergunte Dependendo da fofoca eu passo pra frente Mas geralmente não Mas se for uma fofoca muito cabreira Muito irada Eu passo pra frente Eu não passo fofoca pra frente Eu passo pro lado Porque pra frente eu acho que são poucas pessoas Pro lado Você passa mais rápido Enfim E eu passo pra pessoas pontuais Que eu sei que vão espalhar Amo saber da vida das outras pessoas Eu não saio contando pra todo mundo Mas pras pessoas que eu confio Rádio 4 horas Eu esqueço de passar a fofoca pra frente Eu fui feliz naquele momento Enquanto eu vi a fofoca Falo Caralho, eu tenho que contar pra tanta gente E aí eu esqueço Sempre chega em mim Qualquer tipo de fofoca Acho que eu sou um imã Você sempre tem aquele amigo Que sabe de tudo E ele tem as melhores fofocas pra te contar Então eu passo e falo assim Nossa, você acredita que ontem Eu vi tal pessoa em tal lugar Ou aconteceu isso? Pois é, pois é assim Eu tenho meus contatos Eu não preciso ir atrás da fofoca Porque eu tenho uma rede de network Com a qual a fofoca funciona Hoje em dia a gente tem redes sociais A gente tem WhatsApp Então a fofoca hoje em dia Ela é muito mais evoluída Chegou até mim Se eu estou perto Eu vou dar aquela ouvidinha e tal Mas eu não vou entrometer não Vou respeitar o espaço alheio Obviamente Tá perto de mim Eu não pedi pra estar ali Eu tô aqui O cara tá fofocando aqui Eu tô no meu espaço Se alguém for fofocando perto de mim Eu finge que tu tei Sai de perto e finge que não ouvi E aí eu consigo fazer toda uma tática ninja Pra poder ouvir e fingir que eu não ouvi Agora, eu uso sinais Sei lá, fala em outra língua que eu não entendo Mas se tá perto de mim Eu vou ouvir Eu vou assimilar E vou procurar saber se é verdade Dentro de uma network Vale qualquer tipo de fofoca Ego Eu divido minha vida No G1 e em sites esport Na parte de fofoca até quando Eu não busco fofoca de celebridade Eu não entro no site do Ego Pra ver o que que tá acontecendo Ou pra ver se Caetano Veloso Compropõe na Barra da Tijuca Se o Chico Buarque estacionou o carro ou não Eu quero saber, ué Quero saber onde o Otaviano Costa Foi na última semana Porque eu confio na opinião dele Se foi bom ou vou também Mas eu não acho ruim quando aparece Muito pelo contrário Eu leio As vezes eu vejo alguma coisa Que o pessoal comenta E dou uma olhadinha assim Pra saber o que que é Pra entrar no assunto Mas não é alguma coisa que eu fico pesquisando Pra saber que tipo de batom Gisele Bint está usando Gisele Bint terminou com Leonardo DiCaprio Cara, eu li tudo Inclusive me candidatei pra ser advogado de separação Porque eu sabia que tava certo e que tava errado Não acompanho fofoca de celebridades Mas quando é alguma coisa muito esdrúxula Tipo alguém ficou nu e comeu um rinoceronte Eu acho irado Todo mundo quer fofoqueiro Então sobre fofoca Eu fico fingindo ali de morta Que eu tô nem aí Que eu não me importo Mas eu tento dar uma articulada Pra as informações chegarem Fofoca pra mim qualquer coisa Fofoca entre dois cachorros Eu quero participar Mas se alguém casou Alguém tá tendo filho Ou então descobriram quem é o próximo Batman Sei lá, porra assim Tem que passar pra frente Eu preciso saber A informação que deve A informação borbulhando ali A informação querendo ser contada Sabe? Isso é fofoca O meu relógio biológico É de um trabalhador rural Então eu preciso almoçar 11 horas 11, 11 e meia Aí eu já sinto ali aquela Aquilo que vem de dentro Que é a vontade de almoçar Então o almoço Ele é um estilo de vida Você vai pro self-service Eu já fui várias vezes E não tinha nem colocado as cubas de comida Então eu cheguei Tive que ficar sentada Esperando botarem a comida lá Pra eu poder consumi-la